Você tem escutado por aí que o Brasil mudou, mas não se fala que há 16 anos a política econômica não muda, gastando 36% da riqueza nacional com os banqueiros e apenas 7% com a saúde e a educação do povo. Ou que 1% dos proprietários de terra ainda são donos de quase a metade das terras agricultáveis. Para mudar esse Brasil que não muda, precisamos de um candidato que fale a verdade. Só quem fala a verdade pode trazer a esperança. Esta campanha tem um mote. O mote é combater a desigualdade. Combater a desigualdade para quebrar esse muro que impede a pessoa pobre de viver com dignidade, de viver com decência. Essa é uma estrutura social que precisa ser mudada. Eu conto com você para a gente poder fazer uma corrente fortíssima e arrebentar esse muro. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE